Necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. E esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é Os Bastidores do Espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do Espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do Espiritismo ou pelo menos daquilo que deveria ser o Espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo é a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. P.R. também é um aprendiz. É um aprendiz que executa uma tarefa. Que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas. Enfim. P.R. Bem a exemplo de Galileu. Ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento das várias nuances da nossa existência. Desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora, com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formando votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério. Consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enoblacimento humano. É por isso que o livro ficou mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. A CIDADE NO BRASIL Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões. Sempre na companhia do César P.R. Carvalho, ex-presidente da FEB da UJ. E esse programa acontece sempre, todo segundo sábado do mês. A primeira grande entrevista que eu fiz com o Sr. César, depois dessa entrevista, ele me presenteou com sua obra Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida. Eu fui ler a obra e vi que era um repositor impressionante de fatos, de historiografia espírita. E convidei o Sr. César para a gente fazer um programa, não é? Ele aqui é seu e a gente está até hoje fazendo aqui, extraindo essas verdadeiras pepitas de ouro, não é? Que são as recordações do Sr. César de fatos vividos, importantíssimo, do movimento espírita. Então, sempre é um prazer, não é? A tal ponto que Sr. César esteve no Recife há duas semanas atrás, foi na minha casa dos humildes, vamos repercutir como é que foi tudo isso, e é um motivo de muita alegria, não é? E de aprendizado, porque o César Pé é um arquivo vivo de parte da história do Espiritismo no Brasil. Bom, pessoal, eu tenho oito programas, vocês já sabem, não é? Semana passada tivemos o Charles Camp, um programa sobre Leão Delis, hoje César Pé, Memórias e Reflexões. Semana que vem, Carlos Sete Bastos, com o programa CSA e Fontes Primárias, com documentos, fontes primárias da época de Kardec. E no quarto sábado, temos sempre Leonardo Marmo Moreira, um programa sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Aos domingos também, todo primeiro domingo, temos Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Correio de Miranda, trazendo aqui algo sobre a vida e a obra do pai. No segundo domingo, Idem, da mesma forma que fazemos com Ana Maria, fazemos com Heloísa Pires, educadora espírita, filha de Herculano, um programa sobre a vida e a obra de Herculano. No terceiro domingo, que é amanhã, convido a todos para assistir o programa de amanhã, temos aqui o pesquisador e documentarista espírita, Silvio Mariano. É uma resenha literária que eu faço contigo sobre livros. Amanhã a gente vai ver o livro novo do Jaime Ribeiro, um livro para iniciantes espíritas, importantíssimo, um livro denso, apesar de ser para iniciantes, um conteúdo substancioso. A gente vai ver o lançamento de uma obra sobre as casas espíritas centenárias no Brasil. E, por fim, a gente vai conversar com Silvio sobre o livro do Última Elipe, O Encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo no Brasil. Um livro importante, em homenagem aos 160 anos do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, amanhã, não pecam. E o quarto domingo, temos aqui sempre o Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra, com o programa Bezerra de Menezes e o Kardec Brasileiro. Vida e obra do Bezerra de Menezes aqui, numa conversa fraterna entre mim e o Clay. Oito programas. Quando acontece no mês de ter o quinto sábado ou quinto domingo, convidamos um divulgador, um escritor, um nome do Espiritismo de forma avulsa para conversar conosco. É isso aí. Oito programas. Veja a playlist. São várias. playlists, né? Cada programa deste já tem mais de cinquenta episódios, já. Então, vamos iniciar elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade de estarmos aqui com o César Ferre e mais uma noite, mais um programa que promete, como sempre, não apenas promete, promete e entrega. Então, um bom programa para todos vocês, que Jesus nos abençoe. Vou colocar César Ferre aqui conosco. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o seu César Ferre. Seu César Ferre, quanto tempo eu não vejo o senhor, não é? Um tempo longo. Tudo bom? Poucos dias. Poucos dias. Poucos dias. Tudo bom? Como vai? Sim, tudo bem. Foi muito proveitosa essa nossa passagem por Recife, nos últimos dias, no último fim de semana de agosto, agora, de 2024. Seu César, eu queria que o senhor fizesse, claro, um mimo para o pessoal da Casa dos Humildes, porque o seu César estava me falando aqui. Seu César, o senhor gostou da Casa dos Humildes, as dependências, tudo? Olha, Bruno, dois aspectos. Primeiro, eu notei um pessoal muito fraterno, muito entusiasmado e muito unido. Outro aspecto foi das condições físicas da instituição que me chamou a atenção, que é um lar que atende senhoras idosas, tem até elevador para elas, e que a instituição disponibiliza, no fundo, uma varanda ampla e uma parte com vegetação. Então, me pareceu uma instituição muito bem organizada, e todo o aspecto geral, não só físico, como humano, é muito agradável. E bom, seu César, e gratidão por essas palavras, mas no final eu vou trazer aqui algumas fotos da noite, muito belas já. Mas, seu César, o senhor não veio só na Casa dos Humildes, já, e eu fico impressionado com a sua disposição, impressionante, né? seu César, no dia seguinte, participou do evento, que foi numa casa de eventos aqui na Ibiribeira, de manhã e de tarde, e para completar, seu César, um dos palestrantes, por motivo de saúde, não pôde ir, então, coube ao César Perra fazer duas exposições, já. Seu César, como foi o evento também e quais foram as suas exposições no evento? Olha, esse evento, um seminário, cartas de Paulo, com foco na Epístola aos Romanos, ele foi organizado principalmente pela doutora Silvia Campos, né? E que contou aí, que percebi claramente, com uma grande equipe de colaboradores. Um evento, assim, muito bem preparado, né? Em toda a estrutura daquele centro de eventos, e na programação, nós tivemos aí a participação do Gustavo Silveira, né? De Uberlândia e também do Vitor Hugo, que agora mora numa outra cidade do interior de Minas Gerais. Eles fizeram duas exposições sobre versículos da Epístola de Paulo aos Romanos e nós fizemos a nossa, que estava programada, e a outra do expositor, que não pôde comparecer. E, ao final, né? a Silvia coordenou uma roda de conversa, um bate-papo, né? Entre os três expositores, ela e algumas perguntas que vieram dos presentes. Então, foi um evento muito interessante e um auditório lotado, né? Nos dois períodos, e com lanches de confraternização, almoço no local, e lá nós autografamos também em livros da nossa autoria, editados pela Casa Editora do Clarim, sobre Paulo de Tarso, sobre as Epístolas, e o Evangelho com Simplicidade. Seu Sazaperre, hoje a gente vai falar da influência do Divaldo na sua vida, mas deixa aqui eu fazer uma brincadeira com o senhor, viu? O Sazaperre também arrebata multidões e o Prônio passa, viu? Então, em todos os locais, casa cheia, graças a Deus, né? Seu Sazin, no dia seguinte, no domingo, o senhor teve no GEF, o Grupo Espírita, Francisco de Assis, aqui em Piedade. Eu fiquei muito emocionado porque estava lá junto do senhor, Sônia Gonçalves, uma confreira espírita de décadas aqui. Seu Sazin, eu achei interessante o tema lá, não é? Espiritismo para os fortes. Sim. Na verdade, eu cumpri uma programação do centro, como nós propusemos o tema. E lá estava escalado, né? O tema de um capítulo do livro A Luz do Consolador da Média e Rony Pereira. Exatamente com essa temática. E foi isso que nós abordamos lá. E para nós, foi motivo de satisfação, porque nós admiramos muito a obra de Ivone Pereira. E nós a conhecemos pessoalmente, na casa que ela residia no Rio de Janeiro, em janeiro do ano de 1977. Tivemos um longo bate-papo com ela. Ó, seu Sazin, então deixa eu lhe fazer uma pergunta, não é? A Ivone era muito firme na questão da pureza doutrinária, não é? É verdade mesmo? Não só é verdade, como isso ela relatou várias situações no nosso diálogo pessoal na residência, mas ela escreve isso, né? Nos artigos que ela publicava em Reformador, nas palestras que ela fazia, e exatamente esse capítulo, a tônica era essa, né? A fidelidade à doutrina espírita, a fidelidade a Allan Kardec. Bom, aí, seu César, no final eu vou trazer aqui algumas fotos e falar do seu livro sobre Leopoldo Cirne, né? Obra importantíssima. Seu César, a gente na Casa dos Humildes vai elaborar um documento, viu? O senhor, como é um espírita democrático, o documento é a gente na Casa dos Humildes acha que o César Pé é a encarnação de Leopoldo Cirne, né? Mesmo o senhor mostrando que não o livro de Divaldo e do Chico, a gente estava discutindo. Veja que ponto chega o devaneio, viu, seu César? Devaneio de espírita. Mas ele encarnado, ele podia sair do corpo e se comunicar lá nas obras do Chico e do Divaldo. Eu disse, pessoal, vou ficar com a opinião de César Pé. Ele não aceita isso, né? Então vamos deixar isso para lá. Mas é uma brincadeira, mas que o senhor concorda que há uma similaridade das duas vindas impressionantes, né? É, das duas vindas e também dos interesses temáticos, né? Leão Deni, a história do cristianismo e do espiritismo, um acompanhamento da evolução do movimento espírita, né? Preocupações com a educação, há muita coisa semelhante, né? E até o vínculo com o Pernambuco, o dois. Seu César, vamos lá. A gente viu no programa passado a influência que o Chico Xavier teve na sua vida, não é? Agora a influência do Divaldo. O Divaldo sempre foi hóspede de Dona Bebê e depois chamou o senhor que se casou hóspede do senhor na sua casa. Em Arassatuba. Em Arassatuba. Acontece que também da Lua de Mel, do César Pé e Dona Célia, a gente até falou da Casa dos Umbios, vocês passaram a Lua de Mel no hotel Boa Viagem, mas nesse mesmo périplo, não foi só aqui, no Recife, vocês estiveram nessa viagem de Lua de Mel, também lá, visitando as obras do Divaldo, em Salvador? Sim, nós passamos por Salvador, permanecemos uns dias lá e em função de uma amizade que já existia há dez anos com o Divaldo, ele nos convidou, fomos participar de uma reunião pública no Centro Espírita Caminho da Redenção, que na época funcionava num casarão antigo, um sobrado enorme, no bairro da Calçada, na cidade de Salvador. Lá no Pau da Lima, estava surgindo a chamada Mansão do Caminho numa face nova, embora já tivesse sido fundada há algum tempo. Então, o que existiam lá? As chamadas Colmeias, onde algumas senhoras, tias, moravam em casa junto com algumas crianças. E eles tinham o apoio, né, do Lar Fabiano de Cristo, aqueles projetos junto à Capeme. Então, foi realmente um momento bastante prazeroso, da viagem, de conhecer bancários turísticos e em Salvador, essa disponibilidade do encontro com o Divaldo. Seu César, eu não sabia que a Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção, a princípio, eram em locais diferentes. Mas o senhor falou aí numa instituição respeitabilíssima, na Capeme, que tinha projetos lá. Seu César, aquele terreno grande da Casa dos Humildes, acredito, foi doado pela Capeme. Então, é uma instituição impressionante, ao longo do tempo. Isso, no Brasil inteiro isso. E a Capeme teve duas lideranças espíritas atuantes, o coronel Rui Kramer, lá do Rio de Janeiro, e o César Reis, que está encarnado e reside em Niterói. Bom, seu César, não apenas César Pé e Dona Célia, vão chegar os rebentos, né? E os três meninos também foram conhecer, não é? A obra de Divaldo estiveram lá e o Divaldo, quando ia na residência de vocês, o senhor reunia o pessoal, os dirigentes, não é? Sempre tinha, seu César, não é? Aliás, todas essas confraternizações, entre espíritos. Primeiro, a refeição, que ninguém é de ferro, não é, seu César? Tinha a refeição, tinha o momento da prece com o Divaldo, seu César, e sempre tinha o momento das psicografias, não é? Eu queria perguntar ao senhor, quais eram os espíritos comunicantes nessas reuniões em Araçatuba? Veja bem, a primeira mensagem psicográfica do Divaldo em Araçatuba foi nas dependências da Casa da Sôpia Emília Santos, que era um local vinculado ao trabalho da nossa família, e depois ele psicografou, era uma mensagem de Bezerra, e depois nós temos aí várias mensagens que ele psicografou no lar da nossa genitora, do nosso lar, mas uma marcante, eu vou até mostrar, foi a primeira mensagem assinada por Benedita Fernandes, que está aqui, emergência para a criança. Essa mensagem é de Rivaldo psicografou lá em Araçatuba no mês de abril do ano de 1973. Então, significa que essa mensagem ela completou no dia 24 de abril agora, do ano passado, 50 anos, e nós a incluímos no nosso livro, Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, desde a primeira edição. Essa aqui, que eu estou mostrando a vocês, é a edição mais recente, Benedita Fernandes, A Dama da Caridade. Mas há, nesse livro, várias mensagens, outras, assinadas por Benedita Fernandes, como também outras que não foram incluídas no livro, surgiram depois, mas estão em obras do Divaldo. E também, ele psicografou várias vezes mensagens de um tio nosso, desencarnado, que ele conheceu pessoalmente, Norival P. R. Shefali, e que nós colocamos nesse livro, em que nós publicamos em 1987, em parceria com o Divaldo, e com comentários nossos, análise das mensagens, Louvor à Vida, editado pela Casa Leal, que é a editora da Casa do Caminho. Essa aqui, inclusive, é a capa da edição mais recente desse livro, em Louvor à Vida. Então, foram esses as entidades espirituais que mais comumente se manifestaram naquelas reuniões. Seu César, o senhor falando do livro em Louvor à Vida, mas parece que o Divaldo, conversando com o senhor, não acertou. O senhor organizou uma coletânea no livro Repositórios de Sabedoria. Que livro é esse? Que coletânea é essa? Aqui, olha. Repositório de Sabedoria, pelo Divaldo, o espírito da Joana de Ângeles. São dois volumes, veja bem, dois volumes. Primeiro e segundo volume. eles foram publicados no ano de 1974, o primeiro volume, e logo depois foi publicado o segundo volume, que saiu no ano de 1980. É interessante porque foi até num diálogo com o Divaldo Laira Satuba, que nós tivemos a ideia junto com ele de elaborarmos um tipo de um compêndio com frases em forma de abecedário tirado de obras até então psicografadas por Divaldo e assinadas por Joana de Ângeles. Então, estão reunidos nesse livro mensagens de convites da vida, celeiro de bênçãos, após a tempestade, leis morais da vida, no limiar do infinito, clorações evangélicas, lampadar espírita, espírito e vida, dimensões da verdade e o inicial, mestre de amor. Então, foram desses livros que até então tinham sido publicados pelo Divaldo, assinado por Joana de Ângeles, é que nós tiramos frases e montamos um abecedário. E ele teve muita utilização na época, não é? Não conhecia a obra, os dois volumes, vou procurar adquirir, não sabia que eram dois volumes. Sim. Mas, São César, o senhor aproveitava quando o Divaldo ia à Arassatuba, o senhor promovia encontros, entrevistas com dirigentes espíritas e com a imprensa também, não é? Veja bem, eu, quando era jovem, eu tenho 58 anos, já na minha juventude, eu gostava muito de ler as entrevistas do Divaldo, porque a gente aprendia muito ali, não é? Sobre movimento espírita e minha pergunta, não é? o Divaldo fazia esse périplo, passava, dava essas entrevistas à imprensa, aos dirigentes, e o senhor depois reunia esse conteúdo e fazia publicações em alguns órgãos, se o senhor pudesse dizer que órgãos eram esses e o senhor fez um opúsculo, não é? Sim, as entrevistas o Divaldo eram gravadas naquela antiga fita cassete, aquela fita bem pequenininha, né? Nós transcrevíamos, publicávamos os principais trechos nos jornais leigos da cidade de Arasatuba, porque naquela época nós mantínhamos uma coluna espírita semanal em três jornais da cidade. E encaminhávamos também a entrevista completa para a publicação no jornal Clarim de Matão na Revista Internacional do Espiritismo, também da casa editora o Clarim, e algumas delas para aquelas publicações do ID chamado Anuária Espírita. Então, essas entrevistas feitas em Arasatuba, elas tiveram muita circulação. E realmente, quando o Divaldo recebeu o título de cidadão arasatubense entorgado pela Câmara de Vereadores, com a solenidade realizada em junho do ano de 1964, nós entregamos a ele e a Câmara um opúsculo, um síntese das diversas publicações relacionadas com a presença e a participação dele em Arasatuba. o senhor, quando foi presidente da UZI em São Paulo, convidou o Divaldo e ele fez uma palestra presencial na sede da UZI. Foi isso mesmo? Olha, ele, quando nós estávamos na presidência, nós primeiro o convidamos para uma entrevista na sede da UZI com dirigentes espíritas e diretores da UZI, que saiu uma publicação pela UZI, editada pela UZI, um livro muito rico, diálogos com o Divaldo, e depois ele compareceu sim em outras atividades, em congressos estaduais da UZI, e um fato, um episódio marcante foi em janeiro do ano de 1994, quando foi lançada em São Paulo oficialmente a campanha nacional Viver em Família, que havia sido proposta pela UZI, aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da Fébio, e o lançamento foi num belo seminário com a participação de inúmeros companheiros em São Paulo. E o Divaldo ali, ele deu uma entrevista aos presentes. A síntese das palestras e entrevista do Divaldo, nós coletamos, consolidamos num livro chamado Laços de Família, que foi editado pela UZI, e tem várias reedições. O senhor não tem ele aí não, não é, senhor senhor? Esse Laços de Família no momento? Tem, tem. Está fácil, não? na mesa não, né? Não, está fácil, eu já pego aqui para você. Essa aqui é a capa, né? De uma das edições desse livro da UZI, Laços de Família. Divaldo Pereira Franco, autores diversos. Divaldo Jovem, na foto, né? Não, não é ele não. Ah, não é ele não? Não, é a família. É a família antiga. E ali tem, esse livro foi lançado em 1994, pela UZI, e foi várias vezes reeditado, né, pela UZI. Seu César, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, sem citar nomes, já. o senhor marcou muito a sua passagem como dirigente da UZI, né? Seu César, eu estou aqui no Nordeste do Brasil, não é? Uma personalidade ou outra, eu não vou citar o nome, não é? A gente, isso, a gente sentia, mesmo de longe. Seu César, qual é a relação do Divaldo, o que o movimento espírita de São Paulo acha do Divaldo, porque uma personalidade ou outra, a gente sentia que tinha uma certa aversão a Divaldo, até em depoimentos por causa daquela coisa que o povo criou, Chico e Divaldo, né? Mas o movimento espírita todo de São Paulo sempre acolheu bem o Divaldo, Olha, evidentemente aquele movimento que você citou, que nasceu em 1962, né? Criando uma animosidade muito grande entre Divaldo e Chico, eu diria mais entre os seguidores de ambos, né? Que levaram ao extremo algumas posições. Isso, com o tempo, foi dirimindo, mas evidentemente que sempre deixa alguma sequela. As palestras do Divaldo sempre foram muito procuradas, né? Em todo o estado de São Paulo, pela UZ, nos congressos estaduais da UZ, e havia, depois de um certo ponto, alguma certa dúvida ou resistência quando se criou a chamada Equipe do Livro, né? Então, o Divaldo, às vezes, comparecia para palestras e junto chegava uma chamada Equipe do Livro para facilitar a comercialização e autógrafos do Divaldo. É isso que, geralmente, causou aí uma certa estranheza. Agora, o Divaldo, em si, sempre foi muito respeitado, né? E continua sendo. Inclusive, ele esteve em congressos ainda na última década aqui em São Paulo e foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo agora em 2018. Inclusive, nós comparecemos lá como ex-presidente da UZ e ex-presidente da FEB. Seu César, o senhor depois vai sair de Arachatuba, vai residir em São Paulo por motivos profissionais e, mais tarde, vai residir em Brasília, né? durante esse período na FEB, né? Me diga uma coisa e a sua saída para São Paulo, Brasília. O Divaldo continuou indo a Arachatuba? Continuou. É, a convite, inclusive, né, dos órgãos da UZ de lado, da nossa equipe original, né? Da instituição Nosso Lar, Centro Espírita Luz e Praternidade. E ele era recepcionado e hospedado depois, agora, na casa da nossa genitora. Voltou a se hospedar lá. E, quando ele era a Satuba, ele nos avisava com antecedência, sabíamos também pela família, e ele pedia a nossa presença. Então, nós saíamos de São Paulo e acompanhávamos, né, os compromissos de palestra dele na cidade e região. isso aconteceu até o ano de 2002, né? Um ano antes da desencarnação da nossa genitora. Certo. Ô, seu Fésar, quando foi a última vez que o senhor esteve pessoalmente com o Divaldo? Olha, eu estive pessoalmente com o Divaldo a última vez aqui em São Paulo. Foi em algum evento que eu não me lembro exatamente qual, naquela fase que nós citamos aí da Assembleia Legislativa, onde ele foi homenageado. Mas, ultimamente, a gente mantém correspondência por e-mail. Antigamente, era pelo correio. Tem muitas cartas, todas elas guardadas, né, de Divaldo Pereira Franco. Mas, agora, é por e-mail. Só para você ter uma ideia, neste ano, é 2024, nós recebemos três e-mails muito significativos de Divaldo. Em janeiro de 2024, ele comentando o nosso livro biográfico sobre Leopoldo Sirne, onde ele fala do valor desses pioneiros dos tempos heróicos, a palavra que ele usou. Depois, nós recebemos também, poucos meses depois, entre outros e-mails, com que ele faz referência ao filme, né, Benedita Fernandes, que foi produzido em Aracatuba, lançado no fim do ano passado, que é Benedita Fernandes, o legado da superação, onde ele é um dos entrevistados também. E agora, dia 8 de setembro de 2024, seis e pouco da manhã de um domingo, ele nos escreve um e-mail parabenizando pela publicação do boletim informativo do GX, que nós distribuímos semanalmente, que ele diz que lê com atenção, e que ali tem muitas informações importantes sobre o movimento espírita. Então, a gente mantém o vínculo até hoje. Eu faço parte da sua lista de transmissão, recebi até essa semana, essas palavras do Divaldo, lhe parabenizando. Seu César, Divaldo está numa idade bastante avançada. Eu pergunto pela idade do Divaldo. O senhor acha, crê que ainda vai haver um encontro pessoal entre vocês aqui na Terra? Olha, pode acontecer. A gente nunca... Depois da pandemia, surgiram muitas dificuldades para o próprio Divaldo. Ele foi acometido antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia, de pequenos problemas de saúde e de restrição de viagem. E algumas vezes, inclusive, que ele esteve aqui mais recentemente em algum local do interior de São Paulo, coincidentemente, nós tínhamos outro compromisso e não pudemos encontrá-lo. Bom, se não for aqui, será acular. Mas, não tem. Sem dúvida. Meu amigo, a última pergunta sobre essa parte do Divaldo, que eu queria lhe fazer, o senhor, como presidente da FEB, organizava, os dirigentes da FEB, aquela roda de entrevistas lá com o Divaldo. e dessas conversas no ano 2000 organizou-se essa obra Conversa Fraterna, não é? Sim. Conversa Fraterna que eu adquiri na época. Seu César, e essas conversas do Divaldo com o Conselho Federativo Nacional, quando tinha aquelas reuniões, já versava sobre o quê? Sobre o movimento espírita no Brasil. Essa obra que é do ano 2000, nós estamos presentes, inclusive, com uma pergunta formulada ao Divaldo. Nós participamos da organização no ano de 2011, 2012, de um outro livro que tem também entrevistas e mensagens de Divaldo lá na FEB. E a tônica dessas entrevistas era sempre sobre o movimento espírita, porque a reunião do Conselho Federativo Nacional é uma reunião de representantes das federativas estaduais. Então, os temas que surgiam apresentados ao Divaldo estavam sempre ligados a essas atividades federativas e vinculadas a propósitos, programas, ideias sobre o movimento espírita. Bom, nessa obra, o Divaldo diz uma coisa muito semelhante, seu César, aquela mensagem do Bizerra ao Chico, que o Bizerra dizia Kardec Zá é a nossa legenda de agora. O Divaldo aqui, numa resposta, ele diz mais ou menos assim, Kardec Zá é a nossa tarefa atual. Quero saber, do César Pérez, Kardec Zá ainda e sempre, seu César? Sem dúvida nenhuma. Essa é a tônica predominante em todas as obras psicográficas de Chico Xavier, de Vone Pereira, de Divaldo Pereira Frango. E esse livro que eu fiz referência há pouco, que foi o último publicado pela FEB, reunido em entrevistas do Divaldo, se chama Em Nome do Amor. Então, os interessados podem localizar Em Nome do Amor, Divaldo Pereira Frango, editado pela FEB. Seu César, minha pergunta final nessa parte do Divaldo é a seguinte, porque eu sempre digo às pessoas, a sua atividade me impressiona muito, porque a gente tem no movimento espírito, o senhor sabe disso, seu César, aquele biótipo muito doutrinário, só fala sobre Kardec, e aquele outro muito evangelizado, só o evangelho, sem citar Kardec, né? O César Perri me impressiona, porque o senhor em perfeito equilíbrio, né? Então, tanto no plano do evangelho como no plano da doutrina. Mas é o César, que parecia se ensaiar no Brasil um certo rabinato espírita, não é? Um velho texamento, somente se esquecendo de Kardec por completo. Essa preocupação, em determinado momento, ela foi capível, e a gente deve sempre fazer essa união evangelho e Kardec. Olha, você falou exatamente, Kardec está fundamentado no ensino moral de Jesus. Então, quando a gente fala Kardec e Jesus, está falando na essência da base, da fundamentação da obra de Allan Kardec. E quando a gente lê com muita atenção os textos de Allan Kardec nos seus vários livros e na revista Espírita, isso fica muito claro. Agora, sem dúvida nenhuma, nós estamos tratando aqui com seres humanos, espíritos reencarnados. E esses espíritos reencarnados, os seres humanos, têm as suas limitações, as suas dificuldades, as suas tendências, e as influências típicas de vidas anteriores. Então, além de eventuais limites, que a pessoa possa ter enquanto encarnado, limites intelectuais, limites de acesso à literatura e uma convivência e intercâmbio espírita, pode ter também essas outras interferências de vidas anteriores. Então, isso existe em toda a parte. Agora, no movimento espírita, por isso é que é importante valorizarmos aquilo que a UZ lançou uma campanha há mais de 50 anos. Comece pelo começo. Ou seja, o começo é a obra de Kardec. Nós temos que, cada vez mais, nos debruçarmos para compreender a proposta de Kardec. eu quero até dar o parabéns a uma pessoa da sua casa espírita em São Paulo, o grupo espírita Casa do Caminho, não é isso, seu César? que é o Jaime Ribeiro, que acabou de lançar um livro Espiritismo para iniciantes, cuja proposta é essa da sua casa espírita, não é? E o Jaime traz um livro da Intelitra, uma obra muito boa. Seu César Perri, eu falei que eu aprendia muito nas entrevistas do Divaldo, não é? O senhor esteve aqui no Recife, eu ouvi o seu atentamento, todos nós, eu quero agradecer a Luciano Clay, seu César, todos os programas que eu gravo com o Luciano com o Bizerra, ele manda para Divaldo, e Divaldo comenta, aí o Luciano me manda o comentário do Divaldo, sempre, não é? E eu pedi para o seu evento lá na Casa do Mildes que o Luciano enviasse, o Luciano enviou para ele, ele agradeceu muito a Luciano, mas eu queria mostrar aqui algumas fotos e se o senhor me permitir três perguntinhas porque é o que o César Perri causa depois que vai embora, né? O senhor trouxe ali a mensagem e três perguntas que eu queria lhe fazer dessa relação Leopoldo-Cid com o César Perri que o senhor disse na palestra que subscreveria todos aqueles pontos do Leopoldo, se lembra? O senhor falou isso? Sim. Eu queria começar mostrando as fotografias porque quem não viu, o pessoal não viu a palestra, mas vê as entrevistas, tudo ok? Posso mostrar, seu César? Pode, pode. Posso? Dois minutinhos. Seu César, eu vou passar as fotos aqui uma por uma, seu César Perri aí com o Leopoldo-Cid, né? Seu César Homem tinha os olhos verdes, né? Sim. Tinha. E ele era muito claro, né? Aí o César Perri com os slides, apresentação muito boa. Silencia e espera porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade emana, né? Isso serviu para o Leopoldo e serviu para o César Perri também no futuro. Olha aí a tomada da casa dos humildes, né? Aquela noite, a psicosfera estava impressionante, né? Seu César, o senhor sabe conversa de médio, né? Aí depois os médios da casa foram narrar o ambiente espiritual, realmente estava uma coisa maravilhosa. Está aí na hora que eu estava fazendo a apresentação, eu me perdi um pouco. Está aí aquele momento, amar o dirigente, seu César. Seu César Perri, a prece final foi feita por um grande pesquisador, né? O Luiz Jorge Lira Neto, que inclusive estava no Elip com o senhor no Encontro da Liga. Seu César, uma palestrante expositora espírita aqui do Recife, Andréa Tenório, Lira de novo. Seu César, agora vai entrar um rapaz que tirou uma foto com o senhor, viu? Que eu não sei porque ele estava tão feliz, viu? Estava tão feliz, olha pra aí, que momento de alegria, de felicidade, Finalmente eu conheci César Perri, seu César autografando sua obra em frente à nossa livraria, o auditório do outro lado. Essa moça é escritora, poetisa, espírita também, Elizabeth Carvalho, e aí os amigos, todos eles, todo mundo muito feliz. Olha aí, Luiz Jorge Lira Neto, querido pesquisador. Aqui é o diretor de mediunidade da Casa dos Humildes, Zé Amaro Carvalho, sua esposa, doutora Ana Paula, juíza de direito. Então, pronto. muito bom. Bom registro. Bom registro. Deixa eu ajustar aqui, seu César, dois minutos. mais, seu César, novamente, foi uma noite muito aprazível, não é? E como o César Perri conversou com os amigos, não é? Com o doutor Luiz Guimarães, irmão do Carlos Chá da FEB, não é, seu César? Sim, sim. Qual era a função do Carlos Chá da FEB? Tem alguma função? Olha, o Carlos Chá, ele era sócio, efetivo, com pessoa física da FEB, foi membro do conselho diretor da FEB e colaborava em várias reuniões mediúnicas e de explanação, inclusive na escala de expositores, não é? Então, eram essas atividades dele na FEB. e no período que nós ocupamos como diretor e a presidência, ele sempre foi um grande apoiador. Seu César, e me permitam, o senhor lançou o livro aqui em Pernambuco, Leopoldo Cirne, Vida e Propostas por um Mundo Melhor. Seu César Perri, o Leopoldo, que a gente não conhecia, não é? O que dependeu da sua palestra. a gente pode dizer assim que ele era rustenguista a princípio, embora criou problema porque ele priorizava Kardec, quando a prioridade parece que era outra na época, não é? Mas me diga uma coisa, no final da jornada ele já tinha se afastado de Rustem? Ele manteve, sim, algumas ideias relacionadas com a obra de Rustem, mas já com uma visão crítica. Ele, inclusive, comenta isso em 1935 num livro formidável, majestoso, que ele escreveu, Anticristo, o Senhor do Mundo, onde ele analisa toda a trajetória do cristianismo no mundo e o espiritismo, também o início do espiritismo, inclusive aqui no Brasil e a experiência dele. Ali ele faz já alguma apreciação mais crítica relacionada com a obra de Rustem. Mas ele mantém, sim, algumas ideias básicas, não mais com aquele fervor que ele tinha no final do século XIX e começo do século XX. Outra coisa que a gente ficou conversando também depois da sua passagem, o que eu gosto muito dessa fase nova do espiritismo, como o senhor falou, que eu perguntei em São Paulo se tinha uma personalidade ou outra que não via com simpatia o Divaldo, não tem por que esconder, como o senhor falou, todos somos humanos, com nossas idiosincrasias, não tem para que esconder essas coisas. houve um momento que o senhor na exposição o senhor falou, o Leopoldo, jovem, mereceu o olhar do doutor Bezerra de Menezes, foi vice de Bezerra de Menezes, mas o senhor falou que realmente houve um momento de divergência entre os dois. Sim. Até por conta de que o Bezerra tinha uma atividade política, não é? tinha outra personalidade, o senhor podia destrinchar um pouquinho só aquele momento de divergência entre os dois, seu José. Olha, o Leopoldo Cine, ele começou a integrar a diretoria de Bezerra na posição do secretário e no ano de 1897 ele já escrevia na revista Reformador e tinha as funções de secretário da Féria. E ele escreveu um artigo sobre a união dos espíritas e nesse artigo ele dá a ideia de uma união assim um pouco mais ampla, sem muito entrechoque de alguns pontos de vistas doutrinários. Isso está publicado e nós citamos o artigo, a data, tudo no livro Leopoldo Cine. No mês seguinte o presidente da Féria e o Bezerra escreve um artigo discordando. O Bezerra tinha uma posição, eu diria, nessa ótica mais conservadora. Então é isso que aconteceu. Agora, evidentemente que isso não criou nenhuma sequela entre eles porque em 1898 o Leopoldo Cine foi eleito vice-presidente na diretoria de Bezerra. E a terceira pergunta que eu lhe faço, o senhor afirmou, o senhor colocou lá os pontos do Leopoldo e que desagradou ao sistema ali da FEB há 100 anos atrás. O senhor César Perri disse, eu, César Perri, subscreveria todos eles. Veja a minha pergunta. Eu não sei se os pontos permaneceram os mesmos ao longo de 100 anos depois. Mas, seu César, por conta disso, será que houve o que o senhor subscreveria do Leopoldo e sua ação na atualidade do movimento espírita? Houve também uma reação do sistema da FEB à sua presidência? Olha, veja bem, o que Leopoldo nós sintetizamos sobre as ideias dele, que ele defendeu, e ele, eu diria, ele tinha ideias muito avançadas para o contexto da época. Esse foi o grande problema. Então, é importante a gente mostrar que Leopoldo Cine, ele não estava preso apenas a uma rotina, vamos assim dizer, na condição de presidente da FEB. É isso que tem que ficar muito claro. Ele tinha ideias, ele procurava ler, ele acompanhava o desenrolar da literatura espírita, inclusive na Europa, com os chamados pesquisadores, vamos assim dizer, que estavam fazendo os primeiros estudos, pesquisas, acadêmicos, inclusive, relacionados com a mediunidade, a reencarnação. Então, ele acompanhava tudo isso com muito interesse. E ele tinha ideias que não eram comuns na época, que fugia apenas de uma tradição, vamos assim dizer, vigente ali num grupo da FEB. Nós não podemos esquecer o seguinte, a FEB naquela época, ela era uma instituição pequena, entenderam? Ela era uma instituição que tinha os sócios efetivos, pessoas físicas, e ela não tinha ainda vinculação estreita com o movimento espírita de uma forma geral. Então, as ideias dele eram de abrir nesses estudos, criar cursos, estudos sobre Allan Kardec, sobre o livro dos médios, chamada Escola dos Médiuns, a União. Bezerra teve ideias, mas quem operacionalizou, concretizou, escreveu e detalhou foi Leopoldo Cine, com um documento aprovado no Congresso brasileiro, em homenagem ao centenário da Cidade de Kardec, em outubro do ano de 1904. Então, ele defendia também a chamada aula de espiritismo para crianças, que depois chamou evangelização da infância. Ele defendia que as atividades assistenciais da FEB e das instituições em geral não deviam ficar restritas à chamada assistência aos necessitados, que a FEB praticava já há alguns anos, que, na verdade, era um grupo de médios que faziam receituário homeopático, resta assistência aos necessitados. Ele não, ele achava a semelhança do que a Nalha Fran fazia em São Paulo, que era necessário criar, entre aspas, o termo da época, abrigos, asilos, para atender crianças e atender pessoas idosas. Então, ele tinha essas ideias bem avançadas. Em função disso, e outra coisa, no ano de 1914, na sua proposta de reeleição, ele propunha que se abrisse um conselho administrativo da FEB com representação de instituições, o que não existia na época. Então, eram ideias, todas elas, avançadas para o contexto. É isso que nós chamamos a atenção e é isso que, de certa forma, causa publicamente ou nos subterrâneos, vamos assim dizer, algumas ainda animosidades entre alguns dirigentes espíritas. Bom, eu entrevistei a Heloísa Pires, seu chão, e ela citou também o pai dela, porque ele é um pôr do Cine há 100 anos. O Herculano teve uma reação não propriamente da FEB só, de fecharem programa de rádio dele, então, tentarem cancelar o Herculano. Agora, como o senhor falou, a FEB era pequena, na sua época já era uma grande instituição, a repercussão foi maior. Mas o que a gente percebe nessas três personalidades, Leopoldo, Herculano e César Perri, a mensagem lá que o senhor estampou no final, o tempo, o tempo passa e hoje o reconhecimento do movimento espírita, a Leopoldo Cine, pós-morte, mas onde ele estiver, ele sabe disso, a Herculano, pós-morte também, mas o César Perri em vida. Então, o senhor tem um respeito do movimento espírita de todos nós, seu chão, né? E como o senhor falou, ninguém precisa, o novo momento agora não é aquele momento mais preso dentro das instituições. O espiritismo está aí ecoando no mundo, né? E graças a Deus com pessoas, com representantes de primeiro estipe como é César Perri de Carvalho, viu? Seu César, como eu disse ali na apresentação, eu estou fazendo pós-graduação, mestrado e agora doutorado em César Perri, que eu gosto muito do César Perri, né? Seu César, é um prazer, viu? Vai viajar para onde essa semana? Junto com a nossa esposa, nós vamos desenvolver duas palestras numa instituição tradicional na cidade de Laranjal Paulista, interior do estado de São Paulo. Ok. Mas logo mais, daqui a dez dias, nós estaremos em Brasília no Encontro Nacional dos Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho, dos NEPs, né? Evento esse promovido pelo NEP Brasil, que é coordenado pela nossa amiga Cris Mascarenhas, aí de Recife. Cris Mascarenhas, Cris Mascarenhas estava conosco lá na noite também, não é? A moça dos olhos feios, um abraço, Cris, muita paz. Seu César, finalizando, o senhor faz a prece, final. Sem dúvida. Inicialmente, vamos agradecer a espiritualidade, aos nossos espíritos benfeitores que zelam pelas nossas vidas, pelas nossas atividades, pelas entidades que amparam a Casa dos Humildes, que foi citada de Recife e todo esse trabalho de divulgação do blog do Mundo Tavares. Que cada um possa receber nos seus lares a bênção da serenidade, da saúde e da paz. E que assim seja. bem, meus queridos irmãos, para o mês, no mês de Kardec, em outubro, estaremos aqui novamente com o senhor César Perri, dedique esse programa ao espírito imortal da minha mãe Eva. Minha mãe, te amo, como sempre. Senhor César Perri, boa viagem, viu? Tudo de bom. até para o mês. Obrigado, até lá.